Ora viva, muito bem-vindo aqui ao canal Matemático Online. Nesta aula vou-vos falar sobre inequações do primeiro grau, ou como já sugere aqui o título do nosso vídeo. Então, se estás a estudar aqui as inequações do primeiro grau, significa então que também já estudaste as equações do primeiro grau. À partida, já foi feito esse estudo. Então, nós vamos aplicar aqui o conhecimento das equações do primeiro grau para resolver as inequações do primeiro grau, porque a forma de resolver é muito semelhante, apenas difere aqui no sinal. Então, vamos ver aqui duas situações, o que é uma equação e o que é uma inequação. Se eu tiver x mais 2 igual a 5, eu digo que é uma equação. Porquê? Porque tem dois membros, está aqui separado com o sinal de igual, tem aqui o primeiro membro e tem o segundo membro também. Isto é o primeiro membro e este é o segundo membro. Então, nós dizemos que é uma equação e temos aqui a nossa incógnita, que é o x. Nas inequações, serão algo do género x mais 2 maior que 5. Então, aqui nós dizemos que é uma inequação. Nós deixamos ter o sinal de igual que tínhamos aqui nesta primeira situação e agora temos uma desigualdade. Então, a primeira situação é uma equação e a segunda nós vamos dizer que é uma inequação. Ok. Uma inequação do primeiro grau, porque o x tem grau 1. As inequações não têm que ter só um sinal de maior, como é este caso aqui. Então, nós podemos ter um sinal de maior, um sinal de maior ou igual, um sinal de menor ou um sinal de menor ou igual. Então, as inequações podem ter um destes quatro sinais. Se for um sinal de igual, nós dizemos que é uma equação. Ora, para resolver agora as inequações, vamos ainda considerar aqui um pormenor também interessante que nós podemos aplicar ao longo da resolução das inequações. Imagina que nós temos o 2 é menor que o número 5. Este é o sinal de menor. Então, o 2 é menor que 5. Isto é a mesma coisa que se nós escrevermos que o 5 é maior que o número 2. Ou seja, se eu trocar os números de posição, o nosso sinal vai mudar. Então, aqui era um sinal de menor e agora passa a ser um sinal de maior. O 5 é maior que menos 2. Outro pormenor que também é importante ter em consideração na resolução das inequações. Se eu disser o 2 é menor que 5, se nós multiplicarmos tudo por menos 1, ou seja, se eu multiplicar o 2 por menos 1, eu vou obter menos 2. E se eu multiplicar o 5 por menos 1, eu vou obter menos 5. E agora, eu já não posso utilizar o mesmo sinal. Não é menor. O menos 2 não é menor que o menos 5. O menos 5 é que é menor que o menos 2. Então, eu digo que o menos 2 é maior que o menos 5. Está bem? Quem ainda tiver dúvidas, pode fazer aqui a representação. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, temos aqui o menos 5 e o número menos 2. E, naturalmente, que o número menos 2 é superior ao menos 5. Então, quando nós multiplicamos os números por menos 1, ou seja, vamos trocar o sinal, o sinal da desigualdade também irá modificar. Menor passa a maior e, se for um maior, passará a menor. Vamos, então, agora ver aqui alguns exemplos de resolução, como é que nós podemos resolver inequações do primeiro grau. Começamos aqui por esta primeira inequação. X mais 3 maior que 5. Então, os princípios para resolver são idênticos àqueles que nós utilizamos das equações. Ou seja, o objetivo é isolar o X. Habitualmente, deixamos o X sozinho no primeiro membro. Então, eu vou deixar o X e agora sinal de maior e vou ter de passar o número 3 para o segundo membro. Então, o que nós costumamos fazer é trocar o sinal ao 3. Na realidade, nós estamos a subtrair 3 a ambos os membros. Então, na prática, é a mesma coisa que trocar o sinal ao 3. Ou seja, quando ele muda de membro, nós trocamos o sinal do número 3. Se estava mais 3, passará a estar menos 3. E agora, fazer simplesmente a conta. 5 menos 3 vai dar, então, o número 2. E, então, acabámos de resolver a nossa inequação. Nós encontramos agora os valores que nós podemos substituir o X para esta desigualdade ser verdadeira. Ou seja, se o X for um número superior a 2, quer dizer que esta desigualdade vai ser verdadeira. Vamos imaginar, por exemplo, um número maior que o número 2, o número 10. Então, se eu colocar aqui na expressão o número 10, 10 mais 3, maior que 5. E o 10 mais 3 é 13. O 13 é maior que 5. Então, efetivamente, o número 10 é uma solução desta inequação. Para representar as soluções desta inequação, vamos considerar aqui o conjunto dos números reais. Está bem? Então, nós podemos também representar aqui na reta. Ou seja, ficará 0, 1, 2. Então, nós fomos obter os números superiores a 2. Ou seja, o 2 não faz parte, serão todos os números superiores ao número 2. Então, na forma de intervalo, nós vamos representar o conjunto desta inequação na forma de intervalo. E, então, eu vou dizer que a solução será do número 2, que não faz parte, por isso é que este intervalo está aberto, até mais infinito. Para entender aqui um pouco melhor, ou para aprofundar um pouco mais aqui a questão dos intervalos de números reais, eu vou sugerir também aqui a aula que fala precisamente nos intervalos de números reais, está bem? Está a passar aqui no canto superior direito, ou então, também vou deixar o link nos comentários para que possam assistir também a esta aula. Então, a primeira inequação está feita. Vamos a uma segunda inequação. x menos 1 maior ou igual que 4 mais 2x. Ok, então vamos começar por fazer o quê? Vamos passar tudo o que tem x para o primeiro membro, ok? Todos os termos com x para o primeiro membro e os termos independentes para o segundo membro. Então, eu vou ficar com x. Agora, este 2x está mais 2x. Ao mudar de membro, ele vai ficar menos 2x. Sinal de maior ou igual, 4 mais 1. Ok, e agora vamos simplificar. x menos 2x, ou seja, 1x menos 2x, nós vamos obter menos x. Maior ou igual, e 4 mais 1 é o número 5. Bom, aqui, nesta situação, nós já temos aqui que o menos x é maior que 5, maior ou igual, mas, na verdade, nós queremos saber os valores do x, não do menos x. Então, o que é que nós vamos fazer? A tal situação que eu falei no início, eu vou ter de trocar o sinal do x, logo, eu vou multiplicar tudo por menos 1, ok? Vamos multiplicar ambos os membros. E então, quando eu faço isso, fica menos 5, este sinal muda, a desigualdade muda. Então, isto é um ponto muito importante na resolução das inequações, algo que não acontecia na resolução das equações, está bem? Então, estar muito atentos aqui a este pormenor. Sempre que o x, no final, tem um valor negativo, nós temos de multiplicar por menos 1 e o sinal que aqui aparece, ele vai trocar, a desigualdade vai modificar, está bem? Só quando o x é negativo. Volto aqui a recordar aqui um bocadinho mais atrás. Aqui, quando eu fiz a passagem do 2x para o primeiro membro, esta passagem do x não altera o sinal aqui de desigualdade. É apenas quando nós nos queremos livrar do sinal de menos, está bem? Ou do número negativo que aqui existir. Agora, na forma de intervalo. Então, nós podemos fazer aqui a representação na reta, ou seja, vamos obter o que o número 0, o menos 5 estará à esquerda, e nós temos valores inferiores a menos 5, inferiores ou iguais a menos 5. Então, vou obter esta representação assim, ok? E desta forma, eu digo que no conjunto dos números reais, a solução será então de menos infinito até ao número menos 5. Está bem? Porque se nós estivermos a considerar outro conjunto que não os reais, aí a solução já será outra, ok? Mas vamos considerar todas estas inequações no conjunto dos números reais. Vamos passar a uma terceira inequação. 4x mais 5 menor que 2 a multiplicar por x mais 1. Ok. Então, o que é que nós vamos ter de fazer aqui? A sugestão será começar por fazer aqui a multiplicação, ou seja, aplicar aqui a propriedade distributiva. 2 vezes x é 2x e 2 vezes 1 é 2. Para a seguinte, passar todos os termos que têm x para o primeiro membro e os termos independentes para o segundo membro. Vamos obter então 4x menos 2x menor e agora o número 2 que já estava no segundo membro e o 5 que ao mudar de membro nós vamos colocar menos 5. Ok. 4x menos 2x vamos obter 2x menor e agora 2 menos 5 é menos 3. O passo seguinte é livrar-nos deste 2 que aqui está. Então eu vou ter que dividir ambos os membros por 2. Ao dividir por 2, então o x, este 2 aqui vai simplificar e no segundo membro vamos obter menos 3 mais. Basicamente, uma regra prática também é o número 2 está a multiplicar pelo x, então passa para o segundo membro a dividir. Ok. Fantástico. Já estamos aqui a ver várias situações na resolução de inequações. Se eu agora quiser representar então esta solução, nós vamos colocar aqui o 0, o menos 3 meios, vou colocar aqui como sendo um número negativo, e então x menor que menos 3 meios, menor só. Não é menor ou igual, então a bola fica aberta. Então posso dizer que o conjunto de solução serão todos os valores de x que pertencem a um intervalo de menos infinito a menos 3 meios. E aqui temos o intervalo aberto. Ok. Vamos a mais uma inequação. Ok. Temos aqui uma inequação, agora com frações e parênteses, aqui várias coisas misturadas. Então vamos ver. Sugestão. Primeiro passo, talvez seja bom nós colocarmos aqui estes parênteses, nós podemos fazer a multiplicação, ou então posso escrever desta forma. Eu posso colocar assim, mais o 3x mais 2 sobre o número 2. 1 meio vezes 3x mais 2 é igual a escrever 3x mais 2 tudo sobre 2, menor ou igual ao número 1. Então agora a sugestão será nós colocarmos um denominador igual em ambos os membros, para depois podermos eliminar esse denominador. Então, neste caso, apenas tenho que multiplicar aqui no segundo membro por um número 2. Então vou obter menos x menos 1 sobre 2, mais o 3x mais 2 sobre 2, menor ou igual a 2 sobre 2. Agora que ambos os membros já têm, todos os termos já têm o mesmo denominador, que é o número 2, então eu posso eliminar esse denominador. Ok. Mas vou ter que ter aqui especial atenção a este sinal de menos antes da fração. E aqui é quando muitos alunos cometem erros. Ou seja, assumem que o sinal de menos é do x e escrevem desta forma, o que está totalmente errado. Está bem? Nós não podemos escrever isto. Este sinal de menos não é do x, este sinal de menos está antes da fração. Quer dizer que nós vamos ter de aplicar aqui o sinal de menos a todos os elementos desta fração. Isto é como se tivesse um parênteses antes da fração. Está bem? Então quer dizer que este menos nós vamos ter de multiplicar o x por menos 1 e multiplicar o menos 1 também por menos 1. Ou seja, este menos vai influenciar o x e vai influenciar o 1. Ou seja, vai ficar menos x, menos com mais é menos e menos com menos vai dar mais. Então fica menos x mais 1. Aqui o sinal de mais é fazer exatamente a mesma coisa, mas o sinal de mais não altera os sinais dos nossos termos. Então vamos ficar com 3x mais 2, menor ou igual ao número 2. O passo seguinte é deixar todos os termos que dependem do x no primeiro membro, ou seja, 3x, menor ou igual. E agora os termos independentes todos para o segundo membro. Ou seja, este número 2 vai ficar menos 2 e o 1 ficará então menos 1. Desta forma, nós vamos aqui obter 2x, porque menos x mais 3x é 2x, menor ou igual. 2 menos 2 anula, é 0, menos 1. O passo seguinte será então dividir ambos os membros por 2, ou seja, vamos obter, vou colocar aqui deste lado, então vamos obter que o x será menor ou igual que menos 1 meio. Está bem? Então já temos aqui a resolução da nossa inequação. Então se nós fizermos aqui a representação, vamos ter então aqui o 0, o menos 1 meio, e será x menor ou igual a menos 1 meio. Então posso escrever que a solução serão todos os valores de x que pertencem ao intervalo de menos infinito até menos 1 meio fechado. Ok, fantástico. Já vimos aqui várias situações, aqui este pormenor muito importante do sinal de menos antes da fração. Para terminar, vamos ver aqui uma última inequação. Então, se nós tivermos esta inequação que aqui está, como é que nós a podemos resolver? Então, aqui na primeira parte, nós temos também uma fração, tal como na anterior, x mais 1. Então eu posso escrever o denominador como sendo apenas o número 3 e posso pegar no número 5 e multiplicar pelo x e pelo 1. Então eu posso resolver 5x mais 5. Então, no fundo, eu fiz aqui a multiplicação da fração 5 terços por x mais 1 e posso escrever desta forma. Depois, a segunda fração vou deixar para já da mesma forma e 2x menos 1 meio. O próximo passo será, então, tentar arranjar um denominador para todas as frações, para que todas fiquem com o mesmo denominador. E os denominadores que nós temos é o número 3 e o número 2. E agora, nós sabemos que o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o número 2 é o número 6. Nós vamos colocar os denominadores todos com o número 6. Nós sabemos que o mínimo múltiplo comum entre o número 2 e o número 3 é o número 6. Então, significa que aqui vou ter de multiplicar por 2, por 3 e aqui por 6, por 3. Assim, vou conseguir ter os denominadores todos com o mesmo valor e depois podemos eliminar. Então, ao fazer essas multiplicações, nós vamos obter 10x mais 10 sobre 6, menos 6x mais 15 sobre 6, menor 12x sobre 6 e menos 3 sextos. Agora que já temos os denominadores todos com o mesmo valor, posso eliminar esses denominadores, para simplificar aqui a resolução da inequação. Então, nós vamos obter 10x mais 10. Este sinal de menos é como se eu colocasse um parênteses aqui na fração, ou seja, o sinal de menos nós vamos ter de aplicar ao 6x e ao número 15. Ficando desta forma, menos 6x menos 15. Então, vão ficar ambos os termos negativos. Menor que 12x menos 3. O próximo passo será, então, passar todos os termos que têm x para o primeiro membro. Vamos ter 10x menos 6x menos o número 12x. Agora, os termos independentes para o segundo membro. Ou seja, menos 3 mais o número 15, que vai mudar de membro, e menos o número 10. Desta forma, vamos obter o 10 menos o 6, 4x, menos 12. Vou fazer aqui as contas devagar. 10 menos 6 é 4. 4x menos 12. E aqui, menos 3 mais 15. Vamos obter 12 menos 10. Continuando a resolução, 4 menos 12, vamos obter menos 8x, menor que 12 menos 10, vai ser o número 2. Então, desta forma, vou poder agora dividir tudo por menos 8, ou então podemos fazer os passos com mais cuidado. Então, como o x é negativo, então eu posso multiplicar tudo por menos 1. E o que é que vai acontecer? O sinal vai mudar. Então, vamos ter, ao multiplicar tudo por menos 1, vamos ter 8x, e aqui vamos ter menos 2. E aqui o sinal de desigualdade muda. E por último, só temos que dividirmos os termos, só temos que dividirmos os membros por o número 8. Então, vamos obter x maior que menos 2 sobre 8. Ou seja, x maior que menos 1 quarto. Então, simplificando a fração, é isto que nós vamos obter. Representando na reta, nós temos então o 0, o menos 1 quarto é um número negativo, e o x é maior que menos 1 quarto. Ou seja, aqui é uma bola aberta. E será esta representação. Em termos do intervalo. Então, eu vou dizer que o x pertence ao intervalo de menos 1 quarto, o intervalo aberto, até mais infinito. E esta é a solução desta inequação no conjunto dos números reais. Então, espero que tenha sido útil, que tenham conseguido entender então aqui a resolução das inequações. Muito obrigado por teres assistido ao vídeo aqui no canal da Matemática Online. E agora é a altura, se ainda não o fizeste, subscreve o canal, aciona o sininho, e você vai ver sempre todas as novidades no canal da Matemática Online. E aí